Esse informativo de campanha foi lançado em 2008 pelo então candidato a prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmoura. Veja as propostas. Prometeu enormes mudanças. No programa 2 podemos perceber o que seria uma revolução na área de saúde. Mas veja a realidade. A senhora foi no hospital com dores? Com dor. Com dor, com tontura, vomitando numa conta no carro. Queria me mandar embora com dor. Como é que eu entrei no hospital com dor e ia sair com dor? E ele mandando embora sem remédio, sem nada. Como eu vinha pra cá sem remédio, sem nada, né? Embaixo de dor. Ninguém quer passar dor. Como eu passei lá no hospital. No desencontro de informações entre médicos, a revolta da família. Trazer uma mulher que nem ela, dentro do hospital. E o médico fala que ele pegou um caminho andando. A única coisa que ele podia fazer era dar um de pirônia e mandar embora. No programa 10, orçamento participativo e a realização de obras necessárias. Mas veja como estão as ruas de Matinhos. Nessa outra proposta, a recuperação e embelezamento da orla marítima também não aconteceu. Olha essa praia aqui, eu tenho uma tristeza de ver que é muita promessa, o dinheiro diz que o dinheiro tem. A gente vai cobrar lá, eles não dizem uma data pra começar a obra. Não só investimento, mas um pouco mais de atenção das autoridades. Porque não é só falar que tem o dinheiro no banco. É fazer alguma coisa pela gente. Para o esporte, as promessas foram imensas. Na verdade, nem uma simples cancha recebeu recursos. Esse abandono aqui já vem há uns três anos aqui com o prefeito. Antes de ele entrar, ele prometeu pra gente iluminação pública nas canchas. Não escurecer a iluminação, clareava sozinha e apagava, entendeu? Até agora nada, a gente briga aí pro banheiro, que o pessoal vem jogar bola aqui. A gente precisa de uns vestiários ali pro pessoal usar. E a gente vem aí batendo pra essa iluminação. Se você pegar essa parte aqui de noite, é uma escuridão danada. Matinhos da promessa pra realidade. Muita diferença. Quase quatro anos se passaram. E as mudanças prometidas, onde estão? A voz é da população que reclama e desabafa. Muito obrigada, Fábio Camargo. Contamos com você, porque aqui tá difícil. Esqueceram da gente aqui nesse lugar. Programa Cidade na TV. A verdade em Matinhos. E a palavra com o prefeito Eduardo Dalmoura. E agora prefeito Eduardo Dalmoura. E agora precisamos. E aí Obrigado.